Oh mamãe, eu quero, eu quero um pietinho na sua cabelo Meu cabelo é marombado, só gostar da narizê Oh mamãe, eu quero, eu quero um pietinho na sua cabelo Meu cabelo é marombado, só gostar da narizê Oh mamãe, eu quero, eu quero, eu quero um pietinho na sua cabelo Meu cabelo é marombado, só gostar da narizê Oh mamãe, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero um pietinho na sua cabelo Pegado o dominal, teremos a nossa perera, periome Meu periome, meu periome, meu periome Oh mamãe, eu quero, 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 eu quero Música Amém. Amém.